Nós vamos conversar agora ao vivo com o professor Vitor Delvecchio. Ele é especialista em Direito Internacional, professor da USP. Fala com a gente agora. Professor, muito boa noite para o senhor. Boa noite, pessoal do Norte de Notícias, que nos acompanha. Prazer estar aqui com vocês. Inclusive, como mestrando da USP aqui, muito bom compartilhar sobre esse momento tão delicado que a humanidade passa. Ele corrigiu na delicadeza, viu? Ele é mestrando da USP. Vitor, me diz uma coisa. Essa questão do dólar também reflete no petróleo e isso impacta diretamente no nosso bolso. Existe saída para tudo isso, Vitor? Olha, eu acho que antes da gente pensar na saída, é importante a gente pensar no que são essas entradas, não é? O que está causando toda essa alteração. Então, bom, primeiro de tudo, a Rússia, com as agressões à Ucrânia, ela começa a sofrer sanções econômicas, que é uma forma dos outros países pressionarem, aplicar uma pena para que ela pare de fazer as agressões, para que, enfim, ela interrompa os conflitos. Isso ocorre, sobretudo, com o petróleo e gás, que, como mencionado aqui anteriormente, a Rússia é o segundo maior produtor do mundo e a Europa consome muito desse petróleo e gás. Se ela deixa de comprar da Rússia, ela busca outros mercados, isso aumenta a procura, aumenta o preço. E, claro, como o preço do petróleo e do gás são globais, isso vem acabar a pesar no nosso bolso. Também é curioso a gente pensar na alta do dólar que a gente tem, não é? Porque, uma vez que o cenário econômico começa a se desestabilizar, as pessoas que investem em ações mais arriscadas, elas dão um passo atrás. Elas vão investir, por exemplo, no dólar, que é menos arriscado que a maioria dessas ações muito variáveis. Isso também faz a procura pelo dólar aumentar e, portanto, o preço dele também sobe. Isso pode parecer um pouco curioso, não é? Que o Brasil, enquanto um país que exporta petróleo, não se beneficie dessa alta no combustível. Mas aí está um ponto importante da gente entender. O Brasil exporta petróleo não refinado. Nós somos um grande produtor de petróleo e nós exportamos esse petróleo porque nós não temos uma capacidade grande de refinamento. E nós importamos o petróleo refinado. Portanto, a gente exporta um petróleo mais barato e importa um mais caro. E, no fim das contas, um preço maior nessa balança acaba sendo prejudicial para a gente. E, claro, isso pesa no bolso do consumidor que vai lá na bomba de gasolina. Vitor, agora, nesse caso, agora há pouco, a OTAN pediu um posicionamento do governo brasileiro com relação a isso. Na sua opinião, você que é especialista nessa área, ficar neutro, a favor ou contra, qual é a melhor saída para o Brasil? Olha, o Brasil não tem relevância diplomática nesse momento, nesse conflito. Nós, inclusive, temos perdido muito espaço internacionalmente e não é algo que nos diz muito respeito. Então, o melhor nesse sentido é pregar a paz e não botar o time em cana, não assumir um lado nessa história. Isso, inclusive, pode até pegar mal com outras relações que nós podemos vir a ter com outros países. Claro que a gente tem que mencionar que o Brasil também é um membro, agora, do Conselho de Segurança da ONU. E essa questão, muito provavelmente, irá para o Conselho de Segurança. E aí, é mais interessante ainda nós não demonstrarmos um lado desde já, até porque as questões não foram completamente debatidas. É claro, nós vemos uma questão muito clara de uma agressão da Rússia, mas existe também um lado da Ucrânia nessa história, que é uma aproximação com os inimigos da Rússia. Então, assim, é impossível a gente fazer uma análise que defina o bonzinho, o mocinho e o bandido. Não é assim que a política funciona e, num caso de uma situação complexa como essa, o Brasil deve se abster, ele deve estar em neutralidade. Claro. Professor, muito obrigado mais uma vez e qualquer novidade, mande sempre a gente aqui no Norte Notícias. Contem comigo, ótimo programa. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Boa noite, bom trabalho.